a mãe aqui ó no respaldo morri é hacker mano pode deixar que eu vou matar é hacker 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 tenta pegar minha blazer lá dentro da coisa depois fica aí ó nossa o monco matou ele já puxa medo pra mim véi é hacker hacker pô nossa é hacker não véi o cara não é hacker não é tão bem emocionado isso sim pô eu vi tá na costa dos caras ela vai morrer pra hack pô vou tentar pegar minhas coisas vai de novo velho vou matar diva dos ninjas vou tentar pegar minhas coisas vai de novo velho olha aí voando por maluco voando e tá voando deve tá bugado no pulo é hacker hacker tá voando tá voando ou se viu a altura por mais alta casinha e aí eu raque viado vai ser banido grave aqui eu filho da puta o cara pulou mais alta casinha sério é perto ó E é BR ainda, fila da puta Toma uma banha Vou tentar pegar, velho, senhor O senhor não tinha nada, tipo O cara voou aqui, pô, sacanagem Minha frente Cara, fila da puta Tomara que a família dele morra queimada, velho Ah, eu também Eu te prevejo isso Ou atropelado, né, pelo caminhão Sim Não, esse aí tem que ser a mãe dele Tem que ser a mãe dele que tem que ser atropelado A família dele tem que morrer queimada e ele vê É verdade, sacanagem Alguém tá vivo, velho Não Quem é que vai voltar pra pegar os itens O Lutz já tava safe dele Pior, cara, ele tá no que?